Bem, agora é a hora da nossa conversa com o Leandro de Souza, que traz os principais destaques dos dias no cenário político e econômico aqui do país. Hoje sai a ata do Copom e aí a gente vai saber quais são as justificativas do Banco Central, né, Leandro, para manter os juros em 10,5%. Bom dia, tudo bem, meu caro? Bom dia, Sebastião. Bom dia para você também que está conosco. Tudo jóia. E aí, o que a gente pode esperar? A possibilidade, quer dizer, a probabilidade de manutenção dos 10,5%. É, exatamente, a ata do Copom vai, na verdade, mostrar a justificativa pelo qual a taxa foi contida, ou seja, aquela queda que vinha de forma gradual de 0,5%, adotada pelo Banco Central na taxa de juros, ela foi contida e, naturalmente, isso tem a ver com, primeiro, a questão do equilíbrio interno, no ajuste no que diz respeito à inflação, já que a política monetária é um instrumento adotado pelos bancos centrais, pelo Banco Central brasileiro a mesma coisa, para conter o impacto da inflação. Como havia uma pressão, a gente estava vendo aí sobre os preços no primeiro semestre, houve, então, esta contenção. Agora, naturalmente, o Banco Central, ele capta sinais que vêm de fora também a respeito de instabilidades que podem acontecer. E o ministro está fazendo, o Fernando Haddad já tinha dito e tem falado, inclusive, ao longo desse período, que é preciso, e até usa o argumento para justificar as propostas que o governo tem encaminhado para ampliar, principalmente, a base de arrecadação e as mudanças na política econômica, tem falado que é preciso fazer o trabalho interno para, de alguma maneira, conter qualquer que seja a estabilidade que vem de fora, porque essa você não consegue ter qualquer tipo de previsão. Se a economia estiver, estiver a economia brasileira bem estruturada, arrumada, do ponto de vista interno, não tenha dúvida que o impacto vai ser menor que a gente pode sentir. Essa instabilidade em relação à previsão que está acontecendo lá nos Estados Unidos, ela, claro, tem a ver, a gente já tem contado isso aqui, Sebastião, com a inflação, a pressão inflacionária global. Ou seja, os preços que não conseguem arrefecer, por consequência, os bancos centrais no mundo inteiro têm mantido os juros elevados e isso, de alguma maneira, reprime os investimentos, porque as empresas não conseguem fazer a captação dos empréstimos, que ficam muito caros para o reinvestimento, para o seu crescimento econômico e as pessoas não conseguem captar os recursos também para poder adquirir bens que sejam mais duráveis dentro de casa, por exemplo, eletrodomésticos e coisas do gênero. Então, isso tudo acaba provocando uma retenção do ponto de vista do crescimento econômico e uma instabilidade no que diz respeito à percepção do mercado sobre, de fato, o que vai acontecer ali na frente. Agora, do ponto de vista interno, Sebastião, o governo precisa adotar uma postura mais cautelosa e vai precisar ter bastante cuidado no que diz respeito ao comportamento no segundo semestre, principalmente porque ele vai preparar o projeto de lei orçamentária e esse projeto vai ser determinante para apontar qual será o déficit no próximo ano. A princípio, o governo procura algumas, e o Ministério da Fazenda, essa é uma informação, prepara medidas adicionais para preparar o orçamento do próximo ano para poder arrecadar um pouco mais e aí manter, de fato, a perseguição ao déficit zero, que esse é o principal objetivo, a gente já falou aqui. Esse ano, ele é considerado um ano crucial para o governo porque é, de fato, o primeiro ano em que o novo arcabouço fiscal está vigorando. Portanto, se o governo conseguir cumprir aquela meta do déficit zero, o que significa dizer que ele pode ter até 25 bilhões de reais negativos nas contas do ponto de vista primário e isso vai ser considerado como meta cumprida. Então, ele tem um espaço ali para poder cumprir essa meta. Por isso, o governo trabalha para aumentar a base arrecadatória e aí, algo que vai acontecer no Congresso Nacional no dia de hoje, principalmente no Senado Federal, que é a tentativa dos senadores de tentar avançar, por exemplo, em projetos que tratem da reoneração da folha de pagamentos nos 17 setores da economia, não que ela será reonerada, mas encontrar fontes arrecadatórias que compensem aquele desconto que foi dado sobre a folha de pagamentos, porque isso vai ter impacto nas contas públicas. Então, é preciso encontrar recursos suficientes para cobrir essa despesa, que está calculada aí em torno de 18 bilhões de reais. O Congresso Nacional diz que já aprovou matérias suficientes para o governo arrecadar algo em torno de 26 bilhões de reais. Esses números não fecham no Ministério da Fazenda. Então, no dia de hoje, é um dia importante também porque lá no Senado pode avançar esse projeto que trata da reoneração e ele é importante para o equilíbrio das contas públicas. E por que é importante? Porque o governo precisa sinalizar, e o Congresso, na mesma medida, sinalizar ao mercado que tem compromisso com o déficit zero, ou seja, com o equilíbrio das contas públicas. O governo já anunciou um corte orçamentário significativo de 15 bilhões de reais. O mercado diz que precisa aumentar este volume para, no mínimo, 20 bilhões de reais. Se o governo não conseguir compensar a arrecadação, de fato, vai ter que fazer outros cortes. Isso significa menos investimentos aqui no país, afetando principalmente, Sebastião, e impactando na política de infraestrutura, que é, na verdade, a grande captadora hoje de investimentos privados, que é aquilo que o governo busca. O governo baseia boa parte dos investimentos privados exatamente na infraestrutura e no investimento público que ele pretende fazer ou das parcerias público-privada que ele procura fazer por meio do programa de aceleração do crescimento. Tem um problema adicional aí na frente é que, a partir de hoje, já começa um movimento de greve da Controladoria Geral da União e também da Secretaria do Tesouro Nacional e dos servidores das agências reguladoras. A Anatel, a ANEEL, que cuidam de segmentos importantes aí da nossa infraestrutura brasileira. Eu falei em probabilidade para você na abertura com a pergunta, mas, na verdade, a definição já aconteceu ontem, dos 10h30. Hoje, a gente está falando da justificativa, que é o segundo dia da reunião. A próxima é em setembro. Mas, Leandro, com todos esses fatores, tanto internacionais, tanto externos, quis dizer, quanto aqui internos, com tudo ainda depende para a mudança nesse cenário, na Selic, para redução, não há expectativa, digamos, muito otimista nesse sentido de redução dos juros. Se a gente pensar nos próximos meses, nesse semestre que a gente tem ainda, não dá para se trabalhar com possibilidade, eu diria, quase que remotíssima, abaixo dos dois dígitos, até o fim do ano. É, essa possibilidade, ela diminui na medida em que você não consegue conter aí o cenário, você não consegue ter controle sobre o cenário internacional. E aí, quando a gente vai para o cenário internacional, existem outras justificativas. Conversei, claro, com alguns economistas que conhecem muito bem o cenário internacional e global, e a perspectiva de curto prazo, ela me parece um pouco turbulenta, ou no mínimo turva, no que diz respeito ao controle inflacionário global. A gente falou sobre os bancos centrais que não conseguem manter, conter a inflação, e a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, Sebastião, para compreender o que está acontecendo. A grande pressão inflacionária de demanda aconteceu a partir dos anos 70. De lá para cá, houve um equilíbrio, de certa maneira, a partir dos anos 80, os preços internacionais continuaram sendo contidos. Quando a gente fala preços internacionais, nós estamos falando de preços de produtos, de fretes, etc., preços globais. Claro, existem picos que são provocados por crises pontuais no que diz respeito à oferta, por exemplo, de petróleo, ao longo desse tempo. Mas nos anos de 1980 para cá, houve uma certa estabilidade no que diz respeito ao controle da inflação. E as taxas de juros no mundo inteiro, nos países principalmente desenvolvidos, elas se mantiveram à base de 2%, quando muito, abaixo dessa taxa aí de 2% no globo, o que permitiu um crescimento global. E isso, claro, acaba levando o mundo inteiro e o Brasil também, ainda que tenha tido o índice de crescimento do seu PIB, da sua economia inferior à taxa global, o Brasil também é puxado pelo crescimento, pela demanda que acontece no globo. Nós vimos aí que o nosso país se transformou num grande produtor de alimentos, exportador de alimentos. Somos aí, lideramos muitas das pautas exportadoras no globo. E o que acontece? Coincidiu também no movimento, a partir dos anos 80, de independências dos bancos centrais globais. Isso transferiu para essas instituições um certo status importante. Só que a avaliação, de maneira geral, é que essa política monetária para conter o preço dos produtos e a inflação, ela talvez tenha elementos geopolíticos que não sejam contornáveis ou controlados por esses bancos centrais. O que eu quero dizer com isso? E aí tem muito a ver com o crescimento da China, que a partir dos anos 80 passa a se tornar um grande exportador de produtos. E há um movimento de transferência da força de trabalho, que era excedente na China, para as grandes cidades. Então, por exemplo, se nos anos 80 você tinha 500 milhões de pessoas de força de trabalho disponível na China, a partir dos anos 80 isso passou a ser de 800 milhões de pessoas. 70% da população era rural e agora houve uma inversão, apenas 20%. O que aconteceu com isso? Com a oferta muito significativa de força de trabalho chinesa, houve uma queda naturalmente dos preços dos salários e isso afetou os preços dos produtos, porque a China é um grande exportador. E é claro que isso contamina no mundo inteiro, porque o preço baixo faz com que o preço na mão de obra da força de trabalho também caia no globo todo. No entanto, esse processo está se esgotando e aí a tendência é que a China se volte mais para o mercado interno, ou seja, passa a consumir os seus próprios produtos na medida em que há uma grande classe média que pode consumir os próprios produtos que eles elaboram lá no mercado interno. E a tendência, por consequência, é que haja, portanto, uma pressão inflacionária global. Por isso, na opinião desses analistas, eu estou trazendo um ponto de vista que eu consegui tirar de maneira global, se é que eu consegui ser compreendido nesse raciocínio, porque isso tem impacto naquilo que a gente falou, ou seja, o não controle, por enquanto, a grande pressão inflacionária global sobre os preços internacionais. Claro que existem outros elementos, como os conflitos globais, mas na opinião de boa parte desses economistas com os quais eu conversei, entendem que esses são elementos que, claro, agregam nessa pressão sobre a inflação porque impactam, por exemplo, nos preços do frete marítimo, por exemplo. Mas esses elementos geopolíticos, eles são talvez mais impactantes do ponto de vista do impacto que se tem a respeito do controle inflacionário global, que tem impacto aqui dentro também, porque, como eu disse antes, o ministro da Fazenda disse, bom, nós precisamos estar com a nossa economia preparada para ter um colchão para segurar muito mais o impacto externo. O que acontece na economia global tem impacto aqui dentro, a gente sabe muito bem disso, o nosso produtor sabe exatamente como isso acontece. Mas é muito interessante essa análise, a gente não se dá conta, às vezes, da interferência que tem ou do quanto estamos envolvidos e dentro de todo esse cenário global. E aí o impacto que acontece aqui, você deixa bem claro, como tem interferência em todos os elementos, todos os fatores aqui e fora também. Leandro, falando disso, qual é a sua avaliação também? Você deve ter comentado bastante ontem já, mas sobre a visita da comitiva ao Chile, dos resultados que a gente tem da comitiva, que ainda não acabou, voltam hoje de lá, né? Reforça a política do governo federal, você tem visto, Sebastião, que desde o início o governo tem adotado uma política de ampliação das pontes diplomáticas com os diversos países e a tentativa do governo federal do presidente Lula é reforçar cada vez mais o papel de liderança que o país tem, o Brasil, aqui no nosso continente. E isso se demonstra quando, por exemplo, o presidente Joe Biden liga para saber qual a posição que o Brasil tem a respeito, por exemplo, da Venezuela, que neste momento a gente exatamente não sabe muito bem como a coisa anda. Agora, no que diz respeito a uma análise política sobre esse relacionamento, isso reforça o papel importante que o Brasil tem nesse contexto global de líder. E o líder, o Sebastião, ele, ao mesmo tempo que ele demanda, ou seja, que ele vende para esses mercados, ele também precisa adquirir, por quê? Porque a sua economia também precisa ser forte. Não é só o nosso território que é grande e que torna o país líder, mas principalmente a força da nossa economia. Quanto mais fortes nós formos, mais importantes seremos no globo, mas a política do governo, e aí não é uma... a política externa do governo não é uma coisa que foi definida agora, é algo que vem desde o primeiro mandato do presidente Lula, é que o líder, ele não anda sozinho. É preciso você também promover o desenvolvimento nas nações que compõem, assim, o nosso continente. Essa é uma percepção que tem dentro do governo federal e que não é de hoje. É uma política que vem sendo adotada e muito influenciada porque o atual, o principal conselheiro hoje da diplomacia do presidente Lula foi o chanceler no passado, o diplomata Celso Amorim. Então, tem sido criticado, viu, Sebastião? Em algumas posturas ele tem sido criticado por outras diplomacias, principalmente europeias, mas no que diz respeito pontualmente à questão da Rússia e da Ucrânia. Ali é que vem um ponto de discordância forte. Não em relação à postura do presidente Lula em foros internacionais, principalmente na liderança no que diz respeito à transição energética. É, é preciso entender, né, para se poder opinar, para se poder falar sobre temas, né, é preciso buscar toda essa contextualização. E nessa questão de relação, né, global, são vias de mãos duplas e política é a arte da articulação também, né, Leandro? É preciso justamente ter essa capacidade de cedência quando necessário e de troca, como está acontecendo nessa relação com o Chile agora. Falaríamos muito mais, mas vamos voltar a conversar ainda hoje. Com prazer. Com certeza temos muito assunto para a gente conversar. Obrigado por hora, meu caro. Eu te agradeço. Bom dia para você e bom dia para você também que está conosco.